Eu sou capaz de alcançar qualquer objetivo que eu me proponha. A minha determinação é mais forte do que qualquer obstáculo que eu possa encontrar. Eu me sinto energizado e inspirado para agir na direção dos meus objetivos. Eu confio na minha capacidade de superar desafios e de alcançar o sucesso. Cada passo que eu dou me aproxima ainda mais dos meus objetivos. Eu mantenho meu foco nas coisas que eu quero e são elas que me motivam. Eu sou uma fonte infinita de motivação e inspiração para mim mesmo. Eu abraço os desafios como oportunidades de crescimento e de aprendizado. Eu me cerco de pessoas e recursos que me impulsionam a alcançar o meu melhor. Eu escolho me motivar todos os dias. Mesmo nos momentos difíceis. Porque eu sei que vale a pena lutar pelo que eu quero.